E aqui está o fone de ouvido Bluetooth Y50. Este que é um fone muito barato, mas isso todo mundo já sabe, né? Mas agora, será que ele é bom e vale a pena você comprar? Neste vídeo, irei fazer um unboxing e review, onde irei te contar todos os detalhes importantes do Y50. Mas agora, já vamos aqui direto para a case. Já vou retirar esse plastiquinho que vem aqui para proteger a tampa. A construção da case é feita aqui toda em plástico. É uma case que tem um design aí bem simples, por se tratar de um produto bem barato. Aqui na frente, temos esses 4 buraquinhos, onde irão se acender aqui esses LEDs. Quando os 4 LEDs estão acesos, significa que a bateria está cheia. 3 LEDs significam 75% de bateria, 2 LEDs 50% e 1 LED 25%. E quando todos os LEDs apagam, significa que a case está sem bateria e é hora de você colocar ela para carregar. Na parte traseira da case, temos aqui a entrada para o cabo micro USB, virando aqui a case e abrindo a tampa. Já podemos ver que é uma tampa aqui transparente. E é uma tampa que não fecha de forma magnética. Devemos empurrar ela aqui até escutar o clique. Já dentro da case, temos aqui este botão, que é para ligar a case e para desligar ela. E aqui do lado, a letra R para indicar o lado direito e letra L para o lado esquerdo. E uma vantagem aqui desses fones é que a sua case é bem pequena. Deem uma olhada aqui como que ela fica próximo à palma da minha mão. Realmente aí, ó, é bem pequenininha e vai ser bem fácil para quando você quiser sair de casa, levar ela junto. Vai caber aí no seu bolso tranquilamente. E aqui está o fone, ele também tem uma construção aí feita em plástico, assim como a case. E apesar de ser um fone barato, ele é muito bem acabado. Como vocês podem ver, ele não tem nenhum tipo de fresta ou rebarba. Virando aqui nesses dois pontinhos dourados, é o local onde os dois pininhos da case se encaixam para recarregar os fones. Aqui para os fones, já com a borrachinha, ainda dentro do círculo vermelho, temos aqui este pontinho que é o microfone dos fones. Área onde também se acendem alguns LEDs. Como por exemplo, quando colocamos o fone aqui para carregar. Ele acende aqui este LED vermelho, que fica aceso até o fone estar com a carga completa. E também temos esse LED que fica piscando aqui em azul e vermelho, que indica que os fones estão aguardando o pareamento. Na minha opinião, esses fones podem ser uma boa opção para você que deseja gastar pouco. E caso encontre ele em uma boa promoção, que foi o meu caso. Lembrando que o link de onde comprei o meu está aí na descrição.